Pessoal do cantinho de casa, tudo bem? Aqui é o Márcio, pessoal, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma forma de você resolver esse problema que acaba atrapalhando muita gente aí, ó cupim aí você compra, compra, compra o remédio, não resolve eu vou mostrar pra vocês com uma forma definitiva, de vez em quando acontece de aparecer, mas que você não vai ter mais esse problema na sua casa o importante, pessoal, é você cuidar disso no início pra não ficar uma infestação e você ter aquele trabalho de perder os seus móveis aí perder várias coisas bacanas aí então desde já eu peço pra você dar o like aí no vídeo pois você ajuda bastante a divulgar seu canal se você não é inscrito, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho pra você receber as notificações não beleza? aqui, pessoal, ó eu desmontei a parte do meu sofá ali, que eu vi a pilha ali já fiquei atento já olha aqui pra você ver aqui, ó as gretas aqui, ó estão com o cocôzinho do cupim, tá vendo? e o pezinho do sofá eu acho que eles estão alojados aqui, né? olha aqui pra você ver com os furinhos aqui, ó eles estão aqui, ó até a cabecinha dele aqui, pessoal, olha entrou lá pra dentro ele aqui, ó tá até aí dentro aí, ó deixa eu ver se ele sai aqui olha só, pessoal, o cupim danadinho aí, ó esse bichinho sapequinho aí que estraga os nossos móveis acaba atrapalhando bastante a vida da dona de casa aí o que que eu vou fazer, pessoal? eu vou aplicar o produto, ele é químico, tá, pessoal? tem que tomar muito cuidado você tem criança aí pra você evitar que essas crianças tenham contato com o produto aí vou aplicar ele nos furos aqui, ó se você tiver uma seringa, melhor ainda o próprio vapor dele ele já é bem eficiente vou pegar aqui a madeira aqui o vapor dele é muito eficiente beleza? vou deixar um tempinho aqui agir aqui sobre a madeira, né? logicamente eu não vou colocar a mão aqui tão cedo e aqui, pessoal, ó onde ele fez esse rastro aqui, ó eu vou aplicar também, né? aqui, ó tem um furinho aqui, ó aplicar também se vocês verem que não teve 100% de ficar, pessoal apliquei mais mas eu apliquei sempre porque em casa uma vez só sempre resolveu esse é o Gimo Cupim ele é um veneno excelente pra você tá eliminando os cupins aí, tá, pessoal? você pode encontrar esse aqui em depósito de material de construção de repente em algum supermercado, tá? lojas da Leroy Nerlin também ele não é muito barato não mas, pessoal, resolve isso que é o principal resolve ele é muito eficiente beleza? você pode encontrar ele em torno dos 30 reais 35 reais, tá? mas vale muito a pena, tá, pessoal? Gimo Cupim beleza? excelente pra você acabar com os problemas de cupim na casa de vocês vocês usarem uma seringa é melhor ainda, tá? fica a dica aí abração até mais tchau, tchau 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 tchau